Brasil é referência no controle da AIDS. É o que mostra o relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgado hoje. O documento destaca que o Brasil foi o primeiro país a ofertar combinação do tratamento para HIV. De acordo com o relatório, ao fazer isso, o país desafiou as projeções do Banco Mundial de que haveria um aumento de novas infecções por HIV. O Brasil negociou ainda com multinacionais farmacêuticas para garantir o acesso aos medicamentos antirretrovirais e com isso conseguiu estruturar um programa forte. As campanhas de prevenção e o uso do preservativo distribuído de graça também foram reconhecidos. O novo relatório, com mais de 500 páginas, também revela que as metas para a AIDS estabelecidas como objetivos do milênio de deter e reverter a propagação do HIV foram alcançadas. Legenda Adriana Zanotto